Próximo caso de posição relativamente a duas retas, quando R e S são duas retas concorrentes. Lembrando que duas retas são concorrentes quando a interseção entre as duas retas é igual a um ponto. Para estudar posição relativa no caso de concorrentes, eu vou fazer uma distinção entre as retas primeiro no plano e depois no espaço. Por que começar com as retas no plano e não caso geral? Quando eu penso no plano, eu tenho basicamente três possibilidades. Ou as retas R e S são coincidentes. Lembrando que nesse caso o vetor diretor de R é paralelo ao vetor diretor de S. E nesse caso também o vetor diretor de R é paralelo ao vetor diretor de S. E a terceira situação, quando as retas têm um ponto em comum, um único ponto em comum, que seria o ponto P interseção das duas retas. Nesse caso, o vetor diretor de R não é paralelo ao vetor diretor de S. Então, para que eu tenha duas retas R e S em R², no plano que sejam concorrentes, um critério é o vetor diretor diretor de R não é paralelo ao vetor diretor de S. Então, no plano, verificar se duas retas são ou não concorrentes é uma simples comparação entre os vetores diretores. Se eles são paralelos, as retas são paralelas, coincidentes ou distintas. Se eles não são paralelos, as retas são concorrentes. O que muda quando eu trabalho com as duas retas no espaço? Eu posso ter uma situação em que o vetor diretor de R não é paralelo ao vetor diretor de S. e acontecer de as duas retas se encontrarem ou as duas retas não se encontrarem. Então, simplesmente olhar para o vetor diretor de R e S e falar que eles não são paralelos, não permite concluir que as retas são concorrentes, uma vez que, nesse caso, os vetores diretores de R e S não são paralelos e as retas não têm ponto em comum. Lembra que eu estou pensando aqui no espaço, então seria uma situação em que eu tenho essa reta R, essa reta S, não existe ponto em comum entre as retas e o vetor diretor dessa reta não é paralelo ao dessa reta. É o que acontece aqui. Já nesse caso, é uma situação em que os vetores não são paralelos, mas eu tenho um ponto em comum entre as retas. Então, nesse caso, o que pode ser feito? Eu tenho duas opções. A primeira delas... Primeira opção... Determinar... A interseção... Entre R e S... Caso eu tenha interseção. Se eu encontrar como interseção um único ponto, as retas são concorrentes. Alguma outra situação, infinitos pontos ou nenhum ponto, elas não são concorrentes. Lembrando que se a interseção resulta em infinitos pontos, as retas são coincidentes. E se resultar em nenhum ponto, elas podem ser paralelas. Ou... O que a gente vai definir como o quarto caso daqui a pouco, seriam duas retas reversas. Então, trabalhar com a interseção não permite concluir que duas retas são paralelas, nem permite concluir que duas retas são reversas. Como que eu vou trabalhar com a interseção entre duas retas? Pensar na equação paramétrica. x igual a 1x0 mais a0t, y igual a y0 mais b0t, z igual a z0 mais c0t, e a reta s dada por x1z igual a x1 mais a1t, y1 mais b1t, z1 mais c1t, t real. Para calcular a interseção entre as retas, eu preciso resolver um sistema. De que maneira? Se um ponto é ponto comum das duas retas, o x dos dois pontos coincide. Então, x0 mais a0t igual a x1 mais a1. Eu vou escrever algo errado e vou estar depois justificando por que está errado e corrigindo. a1t, y0 mais b0t igual a y1 mais b1t, igualando y dos dois pontos, e z0 mais c0t igual a z1 mais c1t. Por que que dessa maneira não está correto? Uma coisa é existir um ponto em comum nas retas r e s. Outra coisa é esse ponto em comum acontecer exatamente para o mesmo valor de t na primeira e na segunda equação, o que geralmente não ocorre. ou seja, quando eu igualo as duas equações, eu não trabalho com o mesmo parâmetro nas duas equações. Então, o que eu vou fazer é mudar, manter o t na primeira equação e escolher uma variável qualquer para trabalhar na segunda equação. Então, tenho esse sistema, o que eu faço agora é resolver o sistema. Se esse sistema tem única solução, as retas são concorrentes. Se o sistema tem infinitas soluções, as retas são coincidentes. E caso ele não tenha solução, as retas são paralelas ou reversas. E nós temos assim a primeira situação, a primeira opção de como verificar se duas retas são concorrentes em R3. A segunda situação, a segunda opção para verificar se as retas são ou não concorrentes em R3. Se eu tenho uma reta R e uma reta S. Se as duas retas são concorrentes, existe um plano que contém tanto a reta R quanto a reta S. O que eu posso fazer é olhar para o vetor diretor da reta S, o vetor diretor da reta R, escolher um ponto qualquer na reta S, um ponto qualquer na reta R e calcular o vetor que vai de PS a PR. Uma vez que as duas retas estão em um plano, os vetores VR, VS e PR, PS são vetores coplanares. E se esses vetores são coplanares, o produto misto entre PR e PS, VR e VS é igual a zero. Então, uma segunda opção para determinar se duas retas são concorrentes é calcular o produto misto entre o vetor PR e PS, onde PR e PS são pontos de R e S, o vetor diretor de R e o vetor diretor de S. Aí só ficar atento que ao trabalhar com a segunda opção, é importante você primeiro verificar que VR não é paralelo a VS, ou seja, que as duas retas não são paralelas. Por que isso? Se VR e VS são paralelos, o produto vetorial entre VR e VS é o vetor nulo e esse produto misto também é igual a zero. Então, ao utilizar esse critério para garantir que duas retas são concorrentes, você precisa primeiro verificar que essas duas retas não são paralelas. Nós temos, assim, uma segunda opção de como verificar se duas retas em R3 são concorrentes. e aí O que é isso?